O mundo natural é capaz de criar criaturas verdadeiramente estranhas e poderosas. Portanto, não é surpreendente que muitos dos nossos super-heróis fictícios tenham sido inspirados em animais. Muitos possuem poderes que fariam até o mais ousado de nós pensar duas vezes antes de enfrentá-los. Conheça agora cinco desses animais incríveis. Bem-vindo ao canal Natureza e Pescaria. Camarão Mantis, o camarão, louva a Deus pavão. Não se deixe enganar pelo tamanho pequeno ou pela aparência colorida desse camarão. Ele é surpreendente. Na verdade, o camarão louva a Deus possui um dos golpes mais poderosos e rápidos do reino animal, considerando seu peso. As diversas espécies desse camarão são geralmente variações de acordo com seus métodos de caça. Os lanceiros possuem garras afiadas com pontas farpadas usadas para esfaquear as presas. Os esmagadores têm garras frontais semelhantes aos tacos e dependem principalmente da força bruta. Os mais robustos entre eles têm a capacidade de realizar um ataque com uma força de 1.500 newtons, o que equivale aproximadamente a um disparo de bala de calibre .22. Além disso, esses socos viajam em direção à sua presa a uma velocidade de 23 metros por segundo. Quando suas garras se quebram, a força resultante é tão impactante que pode gerar sono-luminescência. Uma pequena explosão de luz provocada, neste caso, pela implosão sonora de uma bolha na água. Quando mantidos em proteção, é necessário um cuidado extra com os camarões louva a Deus, pois algumas das maiores espécies possuem força suficiente para quebrar o vidro. Ibex alpino Este é um animal que desafia a gravidade e não demonstra medo diante do perigo. Na verdade, ele bale, ou seja, emite sons parecidos com risos. Isso acontece porque o Ibex alpino, uma espécie de cabra das montanhas, é capaz de escalar locais onde nenhum outro animal ousaria se aventurar. Isso inclui barrancos, penhascos e encostas de montanhas quase verticais. Embora todas as cabras tenham fama de serem habilidosas escaladoras, o Ibex se destaca como possivelmente o melhor em sua classe. Devido às suas pernas curtas e baixa massa corporal, o Ibex possui um centro de gravidade específico baixo. Além disso, ele possui músculos extremamente fortes, especialmente nas patas traseiras. No entanto, o recurso mais valioso do Ibex é, sem dúvida, os seus cascos. Eles são projetados com uma borda externa fina e sólida e uma área central macia, tornando-os ideais para a escalada. Besouro do Esterco O nome pode não ser o mais elogiado, mas a superforça é verdadeiramente o superpoder definitivo e o besouro rola-bosta a possui em grande medida. Apesar de sua confiança devido às suas escolhas alimentares, e isso fica evidente em seu nome, o besouro rola-bosta apresenta diversas outras qualidades notáveis que vão além do sabor de sua comida. Uma dessas qualidades notáveis é a capacidade do besouro rola-bosta de carregar objetos muito maiores e mais pesados do que ele próprio. Essa é uma característica compartilhada por todas as espécies de escaravelhos. Porém, o Ontophagus taurus é o campeão incontestável. Ele é capaz de puxar uma carga de até 1.141 vezes o seu próprio peso corporal. É como imaginar um ser humano capaz de arrastar um ônibus de dois andares repleto de pessoas e depois multiplicar esse esforço por mais cinco ônibus. Essa é uma força impressionante desse pequeno ser, que em termos de proporção de peso, é a criatura mais poderosa do reino animal. Camarão-pistola Não é preciso adivinhar o poder especial dessa pequena criatura. O camarão-pistola, também conhecido como camarão-snapping ou camarão-alfeídeo, possui uma garra minúscula e outra extraordinariamente grande. No entanto, esta última não possui as pinças típicas encontradas na maioria dos camarões. Em vez disso, possui um dispositivo semelhante a uma pistola, com um martelo capaz de gerar uma onda de choque extremamente poderosa quando ativado. Apenas para esclarecer, o camarão-pistola não precisa acertar diretamente sua presa. A pressão sonora por si só é o suficiente para atordoar e, em alguns casos, até mesmo matar o alvo desejado. Além disso, a bolha de cavitação pode atingir uma temperatura surpreendente de 5.000 graus Celsius ou que é de apenas 800 graus Celsius a menos que a temperatura da superfície do Sol. Pássaro-lira Damos muito crédito aos papagaios por sua capacidade de imitar a fala humana, mas, para ser honesto, eles não se comparam ao pássaro-lira encontrado na Austrália. Embora não seja conhecido por replicar a fala humana, a ampla variedade de sons naturais e artificiais que ele pode imitar é verdadeiramente surpreendente. Assim como a maioria das outras aves, ele utiliza essa habilidade para atrair um companheiro. Seu próprio canto é uma composição que incorpora elementos emprestados dos cantos de outros pássaros. Por exemplo, o cucaburra possui um som característico, mas o pássaro-lira pode replicá-lo de maneira tão convincente que consegue enganar até mesmo os verdadeiros cucaburras. Algumas aves-lira foram registradas imitando outros sons como apitos, motosserras, motores de automóveis, alarmes, tiros de rifle, latidos de cães, choro de bebês, músicas, toques de celulares e até mesmo a voz humana. No entanto, embora a imitação desses ruídos seja amplamente divulgada, o aspecto é incomum e a extensão em que isso ocorre é muitas vezes exagerada. Partes do próprio canto da ave-lira podem se assemelhar aos efeitos sonoros criados pelo homem, o que contribui para o mito de que elas frequentemente imitam sons de jogos eletrônicos ou filme. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia e se puder, deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Seu comentário também é muito importante para nós. Até a próxima!